Boa noite para quem já está online com a gente, hein? Estamos começando a transmissão. Pessoal entrando, vamos interagindo aqui, pessoal. Vamos falar um pouquinho das lutas que a gente vai ter hoje? A ordem das lutas provavelmente é essa que eu vou colocar aqui na tela, tá bom? Primeira luta, preliminar, Jonathan Santos contra o Renato dos Reis, nos Supermédios. Segunda luta, pesos leves, Peter Venâncio versus Bruno Marques. Terceira luta da noite é do Steven contra o Gabriel Pinto, seis rounds nos pesos leves. A outra preliminar, Paula Vieira, que vem do MMA, faz o debut dela essa noite contra a Danila Ramos. Outra preliminar entre o Emerson Brasil e o Paulo Galdino, Aguinaldo Valério contra o Carlos Henrique Pitbull, é a principal preliminar da noite. E o evento principal, Rose Volante, contra a Luana da Silva em uma revanche pelos pesos leves. Passou o vermelho para o Renato Matos e o Jonathan Cacão Preto. O Jonathan buscando mais a luta agora, encurralou no corner do Renato, hein? Belo contra-golpe do Renato, hein? Uma luta bem aberta. E olha o Jonathan sentiu, hein? Sentiu ali. Jorge Bonho está tirando um ponto. Um ponto por segurar a mão do Renato. Pelo Jonathan segurar a mão do Renato. Belo cruzado em contra-golpe do Jonathan. Belo contra-golpe ali do Jonathan, hein? O Renato parece bem cansado. Agora o Renato vem para cima, a luta bem aberta. Tirou um ponto do Renato por segurar, hein? Um ponto por segurar a mão do Jorge Bonho acabou de tirar do Renato. Está exausto o Renato. O Jonathan parece mais inteiro. Termina a luta. O Jonathan venceu. Tirou a invencibilidade do Renato. O Jonathan venceu. Quarta dele é duas vitórias, duas derrotas. Ele começou com duas derrotas, correu atrás aí. Vamos começar, vamos lá. Vamos começar Peter Venancio contra o Bruno Marques. Muito obrigado. Vocês é que são. Vamos lá. Pelo upper do Peter Venancio. Sentiu o Bruno, hein? Sentiu o Bruno. Está indo no corner. Tomou outro upper. Veio com tudo para o Peter Venancio. Caiu o Peter. Caiu o Peter. Pela primeira vez. Golpe de encontro, né, pô? Golpe de encontro. Eu não sei se ele está bem, não, hein? Vem para cima o Bruno Marques. O Bruno vem com... E agora o Peter. Vem com tudo, mas estamos contra-golpe. Em termos de competitividade. Na minha papeleta, o Bruno vai ganhando por 19 a 18. Olha o Peter, vem para cima. É isso. Tira a onda. Terceiro round, para mim, foi do Peter. Para o Pig também. Então, para a gente, a luta está empatada aqui. Entrando no último round. Está funcionando, né, Pei? Está funcionando lá. Ei, está o Peter. Quem encurralou, ele sabe que tem que ganhar esse round. Uma luta de quatro rounds, não pode perder um round por dois pontos. Você está ferrado. Peter votou melhor nesse round. Parece que o Bruno deu uma cansada, né? Grande luta. Grande luta, grande luta. Para mim, o Peter venceu. Trinta e oito a trinta e sete para o Peter Menúcio Jr. O que foi? Aplausos 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 B pagan Aplausos Terminando o terceiro round é uma guerra no ringue Uma guerra. Luta boa mesmo, na verdade, Felipe. Boa noite, grande Figueroa. Muito belo. Boa noite, obrigado pela presença aqui no time de ser. Keitlin, a gente... O pincho que o Braz ganhou, eu achei que o Galdino ganhou. Então, um round bastante equilibrado. E agora vai o Braz pra cima. Lutaço, lutaço. Quem ganhar, tá merecido. Que luta que a gente tá vendo aqui. Uma das melhores lutas do boxe brasileiro. Que lutaço. Diretaço do Braz, hein. Tomou de volta. Lá pras 11 horas. E olha o Galdino encurralado no corner, hein. O Galdino sentiu. Sentiu o Galdino. Lá vem o Eberson Braz. E o corner. Lá vai o Eberson Braz. Agora o coração, é isso aí, Cássio. Galdino tá mal, hein. Tá mal. Os dois lutando como se fosse a última luta da vida deles. Que lutão. O Galdino continua golpeando, se deve mostrar alguma coisa pro juiz. E acertou com o contra-golpe. O Braz cansou. Cansou o Eberson Braz. Que luta. Sentiu o Eberson Braz. Sentiu o Eberson Braz. Que luta. Que luta. Que luta incrível. Que luta incrível. Que luta. Que luta. A galera aplaudindo os lutadores. E só quem tava aqui. Que conseguiu sentir 100%. Mas que deu pra passar pra vocês, eu fico grato. Desde o começo aí, muito obrigado. Hoje. De seis rounds na categoria peso-pena. Essa aí é a luta da Rose também, sendo seis rounds. O jab direto do Pitbull. Novamente o contra-golpe. Eu achei que ele foi tempo meio desequilibrado, mas foi no óculos, assim. Passou no vazio. Nossa. Eu acho que foi o... Foi o desequilíbrio. Causado pelo próprio golpe que o Valério soltou muito aberto. Ficou sem base. Belo jab direto do Pitbull. O Aguinaldo fica nas cordas, mas é muito duro o Aguinaldo, hein. Bela direita do Aguinaldo. Belíssimo. O Pitbull deu uma sentida. Que golpe de direita. Que contra-golpe. Tá bem tonto, hein, Guina. Tá bem tonto. Não, não vai deixar continuar o ar. Nocaute do Pitbull. Que direitaça. Direitaça do Pitbull. Foi uma luta dura a primeira vez. Há um ano atrás. Novamente um. Bom direto da Rose. Ele não pegou muito em cheiro. Primeiro abraço. Nossa. Tomou um cruzado de encontro agora a Luana. Se expôs quando ela foi trocar a base, né. Ela vem a Rose volante pra cima. Um diretaço. Outro. Vai acabar a luta. A Luana conseguiu entrar no clinch. A Rose também. É. A Rose também. É mais tempo. Contra-direita. Tomou uma. Acabou a luta. Acabou a luta. Fim de luta. Fim de luta. Doze volante. Doze lutas. Doze vitórias. Sete por nocaute. Fim de luta. Sete por nocaute. Fim de luta. Fim de luta. Fim de luta. Fim de luta. Tchau.